Oi meus pipoco, olha meu peixe burro, toda original, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Hoje nós vamos cuidar do foar da minha sobrinha Emily. Conseguiu traduzir? Aí, ou seja, é uma hidratação bem aviadada, bem simples, com o que você tem em casa, ou seja, recupera o cabelo de uma tal maneira que você fica beige. Conseguiu traduzir, né? Ou seja, essa hidratação é o pipoco do trovão. Ela leva vinagre, mel, óleo, porque é um negócio de nutrição com hidratação. Ou ele recupera, ou ele não recupera, mas com certeza recupera. Vocês conseguem traduzir, né? Então, espero que vocês gostem, que vocês façam. Então, para o alto e avante. Hoje nós vamos fazer uma hidratação nesse cabelo aqui, ó, revoltado. Olha como ele tá alto da Silvassauro. E vamos mostrar a dona do foar. Aí, ou seja, ela vai lavar o foar dela, ali vai aplicar essa hidratação que eu vou mostrar a vocês. Consegui traduzir? Ó, você vai precisar de uma colher bem generosa do seu creme de sua preferência. Aí de óleo. Óleo de coco, óleo de risco, azeite. Aqui tem uns três, porque eu sou dessa, bem original. Aí você coloca uma colher, ou se não, você pode colocar duas. Vai de acordo com o tamanho do foar. Conseguiu traduzir? Uma colher de sopa de mel não é pra comer, gente. É pra botar no cabelo. Conseguiu traduzir, né? Se você não tiver o mel... Aí, no caso, vai colocar agora o azeite. Diz a lenda brasileira que esse cabelo vai ficar feliz para sempre. Vocês viram o cabelo dela, né? Tá seco, tá sem vida e tá querendo morrer. A gente vai ressuscitar esse filho da mãe, tá certo? Jéssica da Silva Sá. Aqui é a nossa cobaia, pra gente ver se realmente funciona essa experiência. Dona Jéssica da Silva Sá já fez, mas botou no canal dela, porque ela é chorida. Consegui traduzir, né, gente? Ó, aí o processo é aquele, né? Ela vai aplicar, mexinha por mexinha, coisa de jeito fresco, como vocês sabem. Vai colocar uma touca super poderosa, depois de 30 minutos, vai tirar. Aí eu mostro o resultado a vocês. Dúvida? Pergunta para a Jéssica. Pronto. Ó, gente. Aí no caso é assim, ó. Tá meio seco, não tá seco totalmente. Aí depois agora vai dar chapinha, secador. Aí eu mostro a vocês o resultado. Mas, aparentemente, a senhora gostou? Adorei. Pronto. Então, aceita aqui dois minutos. Ela se empolgou tanto com a hidratação, que sabe o que ela fez? Ela simplesmente cortou o cabelo. Vocês conseguirem traduzir? Só para ela ficar mais amostrada. Quando ela terminar de fazer essa hidratação, essa coisa com esse nome, chapinha. Aí eu mostro como tá o cor do cabelo dela. Ó, pronto. Finalizou o cabelo da menina super amostrada. Mostra aí, Emily da Silva Sauro. Ó. Tá vendo, gente? Olha o brilho. Ou seja, com coisa que vocês têm em casa. Que às vezes a gente não valoriza e acha que o caro faz mais efeito. Vocês conseguirem traduzir? Aí ela fez um corte, bem aviadado. Mostra na frente, como ficou seu fuar. Ó, tá vendo? Como tá bem, aviadado. Mas, que original. Oi, papai.